E a gente abre o programa de hoje com a história de um produtor de Monsenhor Paulo, no sul de Minas, que investiu no cultivo da pitaia há dois anos. Até a neta dele, de 10 anos, já está seguindo os passos do avô com os trabalhos no campo. Vamos acompanhar essa história na reportagem de Maicon Adão. A pitaia, também conhecida como fruta dragão, é da família dos cactos e tem origem no México. O rosino, mais conhecido como ney, tem um sítio em Monsenhor Paulo, no sul de Minas, e cultiva a pitaia roxa há dois anos. São 200 pés plantados em 8 mil metros quadrados. Eu tenho um amigo aqui, o Juliano Amorim, que ele começou com 40 pés de pitaia. E eu me envolvi com ele lá olhando, achando interessante, já tendo conhecimento da planta, mas nunca com acesso direto. E daí surgiu a ideia de uma proposta, uma parceria da gente plantar aqui. E eu também sou pequeno, mas tenho aqui 200 pés. Daí que vem, e vendo o valor dela, que agrega a rentabilidade familiar, foi uma das coisas que me induziu a plantar. Segundo a Emater, Minas Gerais tem uma produção anual de pitaia estimada em 229 toneladas e 58,7 hectares de área plantada. Só a agricultura familiar é responsável por 50,22% da produção total do estado, o que representa 115 toneladas da fruta anualmente. Apesar da pitaia ser uma planta de fácil manejo e bom custo-benefício, já que não exige muitos gastos com insumos, é preciso seguir algumas orientações para se ter uma boa produtividade. O espaçamento é essencial. O meu aqui é 3x2, mas recomendo ser até 3x3, porque ela abre muito em cima aqui, então para você poder locomover ao entorno da planta. A altura é muito importante, 1,40m e no máximo 1,5m, porque senão a haste ali fica muito alta, dificulta você trabalhar ela, conduzir a planta e até mesmo a colheita. O pneu é importante para você ter um suporte de apoio para as hastes, que ela retorna e que a pitaia não produz no tronco, ela produz em cima, na parte aérea que volta para o chão. Então o pneu é a base de sustentação para a pitaia, para que ela não quebre a brotação. Assim como muitas frutas, a colheita da pitaia é feita de forma manual. E ela é seletiva, porque o pé de pitaia, eles produzindo em uma média, vão pôr de 30kg. Você vai tirar isso durante 3 meses. Então você vê, você colhe um fruto, dois frutos de um pé, dois de outro, três de outro, e você chega aí a 40kg tirado naquele dia. A safra da pitaia costuma ser de outubro a maio, mas a colheita aqui na propriedade do Ney está um pouco atrasada. O motivo, a agiada de julho do ano passado, que comprometeu praticamente 100% da produção. Olhando as plantas aqui de perto, ainda é possível ver os efeitos causados pelas baixas temperaturas. Algumas partes ainda continuam assim, queimadas. Aqui foi tão drástico, que eu tive que fazer uma receba totalmente dos pés. Ficou, então perdi toda a primeira expectativa de produção, que seria em torno de 8 a 10kg por pé. O grande desafio do produtor rural é nunca perder a esperança. O empresário rural tem que vencer os desafios. E um dos desafios que nos trouxe por força da natureza foi a agiada, e que a gente está desenvolvendo ele aí com esperança, recuperamos a plantio e a plantação. Isso nos enche de orgulho e ver que a gente jamais pode desanimar. É uma batalha assim, buscar conhecimento, aprender e ter responsabilidade no que faz e conhecimento. O sorriso estampado no rosto do produtor rural também tem um outro motivo. Sabe essa garotinha que caminha ao lado dele na lavoura de pitaia? A pequena Manu tem 10 anos e é a neta do Ney. Ela está aprendendo a fazer a desbrota e já ajuda nos trabalhos com o avô. As coisas que ele fez quando ele era pequenininho, eu estou fazendo agora. E eu estou aprendendo como é que faz para quando eu crescer, eu fazer a mesma coisa que ele faz. Para o Ney, que é filho de retireiro e sempre morou na roça, o amor pelo campo corre nas veias. E passar tudo o que aprendeu para a neta vai além de um simples ensinamento. É repassar uma preciosa herança e contribuir para a sucessão familiar. Nossa, isso entrou em uma parte que a gente como pai, como avô, é uma herança que a gente deu. Eu recebi essa herança dos meus avós, do meu pai, e tento passar assim as minhas filhas, embora minhas filhas atuam na área diferente, são formadas. E a neta também está aqui, a neta tem mais afinco, eu crio elas diferentes, né? Porque lá atrás eu não consegui dar essa oportunidade das minhas filhas de aprender tanto conforme hoje eu passo para a neta, porque a vida era bem mais difícil, né? Tinha que trabalhar mais para sustentar as filhas. Hoje não, hoje a gente já tem uma melhor condição de vida e eu posso dedicar isso à neta, passar para ela. E acredito sim, pelo que eu acompanho a minha neta na criação dela, que isso aqui no futuro vai ser ela que vai cuidar. As filhas vão vir aqui só para desfrutar. Tchau, tchau.